E aí pessoal, tudo bom com vocês? Lá de novo aqui é a Gainara. Novamente, vamos até semana. Acho que tá muito baixo, mano. Não sei nem o que eu falei agora, né? Pelo amor de Deus. Se inscreve no canal aí, ative as notificações. Deixa o like. Já tava vendo aqui, ó. Rápido, dá um Flamengo que sai dos 7 minutos. Do nosso drop de One Piece, pelo visto, né? Ó. Perfeito, mano. Tá muito bom essa porra. E a gente vai tá vendo aqui e... Só vamos, mano. 3, 2, 1, foi. Pra mim só tem moral quem segue os 7 minutos nas redes sociais. Eu sigo. Segue lá, arroba 7vz oficial. Eu sigo, filha da... Eu gosto do Gabriel. Gabriel é da hora. Garefe, filha. Gabriel, ah, Gabriel. Mano, tá soltado a roda do Gabriel, mané. Controlando as cordas, espalhando o mal. Óculos vermelho, chama infernal. Destinado a ser um deus imortal. Tô, 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 Flamengo. Um demônio celeste. Meu pai era o idiota, minha vida arruinou. Deixou de ser o nobre mundial. Todo o mais raro, o poder do mundo. Era um dragão celestial. Fui do topo, profundo do poço, nós perdemos tudo. Graças ao meu pai. A vida de luxo deixou pra trás. As minhas riquezas não tenho mais. Nasci com o sangue de um deus. Fui escolhendo pelo céu, está no México comigo. O meu pai enlouqueceu. Trocou a vida perfeita pra comer do lixo. Mano, é um animal, um animal. Eu vou escolher por sua culpa me amar, morrer. É, é, não tem verdade. Vai trair na má. Minha família é tão quixão. E pra quem me causa odar. O destino é amor. Eu vou me ter uma arma. E foi com ela que eu me vim quei. E meu próprio pai matei e me tornei. Ei, contra ela das cordas, espalhando o mal. Mano, a refrão é muito boa, mano! Ela responde aqui. Ela responde! Porra! Mano, esse refrão tá da hora. O refrão é bom. Caralho! Caralho, mano! Caralho, mano! O meu amigo tá arrumando fogo não por esse rap não, mano. Mas ele surpreendeu. Caralho! O verso alimentou a minha loucura. Isso me fez um demônio perfeito. Meu destino alimentou minha fúria. Eles me chamam de mal supremo. Chapéu de palha, sinto o poder da gaiola. Com despertada fruta, tudo se transforma em cota. Porque o rei dessa cidade sou eu. Menos de uma hora pode dizer adeus. Quando a gente luta, ela ganhou e colheu. Verdade da cidade já desapareceu. Aqui no Conquistador. O demônio interno que eu despertei. Quanto o trono estiver, mas eu sempre serei. Ei! Controlando as quedas, espalhando o mar. O rei! O óculos vermelho chama infernal. O rei! Destinado a ser o Deus imortal. Do-do-do-do-do Flamingo! O demônio sem ele estar. Caralho, mané! Mano, o Gabriel, o Gabriel sempre surpreende, mano. O Gabriel sempre surpreende. Mano, o Gabriel sempre surpreende. Mano, o Gabriel sempre surpreende. Mano, esse rap foi perfeito. Mano, o Gabriel, do membro tudinho. Eu estou escutando mais as músicas do Gabriel, mano. Ultimamente. E meu amigo, foda para um cara. Eu nem sabia. Eu só sabia que ia lançar o do Zoro e o do Sanji. Eu não estava nem ligado que ia ser do do Flamingo, mano. Eu não botava a minha mão no fogo, não. Para dizer, caralho, esse rapão aí. Mas, meu amigo, foi surpreendente, mano. Ó, fecharam com chave de outro. Não sei se é a última chave. Eu doei saindo, né? Então, ainda não. Então, ainda tem mais, mano. Ainda tem mais. Mano, foi filé, mano. Espero que vocês tenham gostado do meu react aí. Se inscreve no canal aí, se você gostou. Se não gostou, deixa o like, pelo menos. E é nóis, mano. Tamo junto. Valeu, falou. E é nóis.